Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com o Gabriel Gouveia para fazer esse bate-papo com o mercado, que é um pouco diferente dos que a gente tem feito, porque o Gabriel é estudante, o Gabriel ele é um biólogo formado pela Universidade Federal Fluminense e também agora continuando os estudos, está cursando engenharia biomédica no FABC, fez aqui alguns cursos com a gente presenciais e a gente batendo um papo, ele gosta muito de avançar nas questões e a gente batendo um papo eu convidei ele aqui para falar um pouco sobre o curso e pensar um pouco que tem um recado que a gente pode mandar para o mercado também, essa questão de engenharia biomédica ainda muito desconhecida, confundida com outras profissões e aí a gente achou oportuno explorar esse espaço e fazer esse bate-papo um pouco diferente aqui porque tecnicamente o Gabriel não está no mercado, mas não deixa de estar fazendo esse bate-papo com a gente aqui é uma contribuição que você está fazendo para o mercado. Com certeza. E aí é o seguinte, Gabriel eu queria que você falasse um pouco para a turma, como é que foi fazer biologia, morar no Rio de Janeiro, se foi um curso legal, se não foi, se você estagiou, fez iniciação científica, fica a vontade para falar do curso de biologia que é uma disciplina, um conjunto de disciplinas bastante complementar à engenharia biomédica e aos conhecimentos que a gente tem na engenharia clínica. Como é que foi a sua graduação? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, obrigado Lúcio pelo convite, para mim é uma oportunidade muito boa estar aqui podendo passar um pouco do que eu vivi, do que eu estou vivendo agora. Então, como o Lúcio falou, eu me formei em ciências biológicas pela UFF em Niterói e assim, é um curso bem rico, essencialmente acadêmico, tem a parte de licenciatura, mas eu fiz o bacharelado e eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, então durante o programa Ciência Sem Fronteiras eu estagiei na Alemanha, num laboratório, lá eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com imunologia, era um laboratório que fazia pesquisa, uma das linhas de pesquisa era processo inflamatório, então a gente investigava ali alguns componentes da reação inflamatória, mexe um pouco com microscopia e por se tratar de uma experiência lá fora, foi bem interessante, agregou bastante para mim e também, de volta no Brasil, foi onde eu concluí a graduação, era um laboratório que trabalhava com bioquímica então a gente buscava identificar substâncias promissoras ao desenvolvimento de alguns pesticidas naturais nem substituição aos agrotóxicos que, como a gente bem sabe, são altamente contaminantes e trazem uma série de prejuízos para a saúde humana e do ecossistema também. Se não for bem projetado, se não for bem pesquisado, não é isso? Com certeza. Então, quer dizer que o senhor andou lá pela Alemanha, passeou um pouquinho por lá, qual que é a principal diferença que você vê, assim, entre uma escola da Alemanha e uma escola no Brasil, fora o frio, o calor, enfim, como é que é isso? Sim, eu acho que, assim, eu diria que o principal fator é a questão de você estar em contato com culturas diferentes. Em termos de estrutura, é claro, assim, eu tive contato com um laboratório, um laboratório especificamente, mas eu pude cursar algumas disciplinas, mas eu diria que o principal... Um laboratório dentro da escola ou um laboratório tipo um laboratório da indústria farmacêutica? Não, ele era um laboratório associado ao hospital da universidade. Então, ele era um laboratório de pesquisa, essencialmente. A cadeia de medicar da universidade. Exato, tinha um aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, eu acho que a questão de você estar em um ambiente onde tem diversas culturas e diversas nacionalidades trabalhando junto, isso agregou muito, em termos de vivência e da própria questão profissional mesmo, assim, de você estar trabalhando com pesquisa de ponto ali, onde a beira ali da ciência está sendo feita. Então, eu achei isso muito bom. E o que você sente de diferença quando você voltou para o Brasil, lá na Federal Fluminense e aqui no FEDC, você sente que tem muita diferença de infraestrutura? Eu diria que de infraestrutura é similar, mas lá a ciência acontece com uma rapidez maior. A questão de chegada de material, de acesso ao material, um pouco relacionado também ao investimento, eu acho que talvez a ciência lá aconteça de maneira mais rápida, né? Você consegue ter acesso mais fácil a equipamentos, materiais, reagentes, anticorpos e as mais diversas substâncias. Então, isso dá um andamento maior para o ritmo da pesquisa. E até agora, com esse período que você está na biomédica, em Géria e Biomédica, como é que você sente que o conhecimento que você teve lá da biologia, na Alemanha, enfim, como é que você vê isso agregando valor aí no que você está fazendo, numa projeção no futuro? Por exemplo, você pensa em trabalhar com genética, bioquímica, fazer uma associação, ou a eletroquímica, né, que rola muito no corpo humano. Como é que você está... Sim, como eu ainda estou ali na primeira parte do curso da engenharia, onde eu estou vendo disciplinas como cálculo, física, as matemáticas, físicas, eu não consigo ainda aplicar o conhecimento específico e técnico da biologia, mas eu consigo fazer uma projeção para o futuro. Então, eu posso colocar, na verdade, duas vertentes. O fato de eu já ter passado por uma graduação me traz uma maturidade maior para eu encarar um segundo curso. Então, até a própria questão de dedicação, de foco dentro da universidade, eu sinto bastante diferença, assim, até ali dentro da faculdade mesmo, eu vejo essa diferença pelo fato de eu já ter passado por um curso de graduação. Então, o aproveitamento você sente que é maior. Sim, exato. Então, isso não está relacionado a um conhecimento técnico. Entretanto, eu tenho como objetivo trabalhar em hospitais, né, e eu acredito que o fato de eu ter conhecimentos da biologia, como fisiologia, a própria anatomia, dentre outros conhecimentos, biologia celular, eu acho que isso vai me trazer uma facilidade maior de dialogar, por exemplo, com médicos, enfermeiros, e talvez eu consiga fazer uma ponte mais firme entre esse conhecimento técnico das exatas com o conhecimento das ciências biológicas, né. E hoje, você pensa, como é que você pensa mestrado e doutorado? Hoje, sei que você está falando em engenharia clínica, certo? E aí eu estou pensando em mestrado e doutorado, você consegue deslumbrar algum banho, fazer engenharia clínica, como é que você pensa aí nessa questão acadêmica e hoje? Sim, no momento, a minha mudança para a área de engenharia biomédica, num primeiro momento, então, eu não decidi seguir dentro da academia, mas eu enxergo muito valor na pós-graduação, e eu acho que, no meu caso, por exemplo, uma pesquisa, fazer um mestrado, onde eu consiga trazer o conhecimento da academia, conhecimento científico, e de alguma forma, aplicar dentro de um hospital e trazer um benefício, trazer uma melhoria. Então, seria, de fato, trazer o conhecimento científico aplicado na prática. Mas hoje está na sua lista ou não? Por enquanto, não. Eu não descarto a possibilidade, eu acho que é interessante, mas, no momento, o meu foco está sendo a graduação. Mas eu não descarto essa possibilidade, eu acho bem interessante. Entendi. Agora, aqui na UFABC, você já pensou em fazer iniciação científica? Está no momento? É mais para frente? Você já pode fazer isso? Não. Na UFABC, inclusive, a iniciação científica, você pode fazer logo no começo da graduação. Eles não impõem um limite. Inclusive, existem alguns programas, como o Pesquisando Desde o Primeiro Dia, onde alunos que acabam de entrar na universidade podem fazer uma atividade acadêmica, desempenhar, seja um trabalho de revisão da literatura, ou acompanhar um aluno de mestrado, doutorado. Então, essa possibilidade, ela é realmente... É fomentada desde a edição. Então, eu vejo, assim, eu, por exemplo, poderia fazer, trabalhar junto a algum professor que pesquisa na área, em que eu tenho interesse, e desenvolver um trabalho. Pode ser uma revisão da literatura, ou pode ser buscar uma solução para algum problema já existente. Entendi. E aí, Gabriel, você veio aqui fazer dois cursos com a gente, né? Você fez o curso Segurança Hospitalar e Home Care, que são duas realidades ali, né? A ideia é que, hoje, com o Home Care, você está levando riscos existentes nos hospitais, para dentro das casas das pessoas, né? E o outro curso que você fez foi Oficina de Engenharia Clínica para Estudantes, né? Um foi de... Primeiro foi de 16 horas, dois dias, e o segundo de 8 horas, né? O que você poderia dizer para a turma sobre o Segurança Hospitalar e Home Care? O que você vê, assim, nesse contexto que você está? Biólogo, estudante de área biomédica, procurando trabalhar com Engenharia Clínica, aprendeu coisas novas. Como é que foi para você esse curso? Sim, claro. O curso de Engenharia Clínica para Estudantes, como o próprio nome já diz, o foco era apresentar, né? Então, o que é a área de Engenharia Clínica, né? E mostrar as possibilidades que um aluno de graduação vai ter no mercado. Então, um dos grandes benefícios foi justamente aprender sobre o funcionamento da área, sobre as oportunidades que tem ali dentro. Então, o Lúcio também comentou muitas vezes sobre como a gente pode criar oportunidade. É verdade, você não precisa de esperar um estágio se oferecido para você. É importante o aluno se sentir à vontade até para sugerir um programa de estágio para uma dada empresa na medida em que ele conhece a empresa. Por isso que é importante, foi procurar desde a escola já conhecer as empresas. Sim, com certeza. Então, o curso de Engenharia Clínica para Estudantes, ele ampliou muito a visão acerca da área. O que ela é, quais são as possibilidades de trabalho, como criar oportunidade. Então, foi bem rico do ponto de vista de quem ainda não tem nenhum conhecimento da área. Então, achei isso bem interessante. O curso de segurança, em hospitais e home care, ele trouxe uma visão muito mais específica dos riscos clínicos e não clínicos. Então, também dessa questão de infraestrutura ou até mesmo óculos, que a gente chegou a comentar um pouco. Então, por exemplo, muitas vezes foi comentado sobre o risco de choques elétricos, por exemplo, quando você está trabalhando com alguns equipamentos. Então, foi uma coisa que o Lúcio abordou. Então, ele trouxe muito essa visão dos riscos associados aos ambientes. É, e é muito interessante o que os riscos, a questão dos riscos, você tem que saber que ele existe. Sabendo que ele existe, saber se é grande ou se ele é pequeno, comparado com alguma norma, algum padrão. E aí, você propõe medida de segurança. Então, ou você pode planejar, fazer o planejamento de um departamento de Engenharia Clínica baseado em risco. Então, a ideia do curso foi realmente dar essa... E a gente sempre divide o curso em objetivos gerais, que são resultados que a gente espera que o aluno alcance no longo prazo. E os objetivos específicos são os resultados que a gente espera que o aluno alcance no final do curso. Então, a ideia desse curso é continuar estudando, desenvolvendo aquele conteúdo que a gente mandou para você. é você conseguir chegar em um hospital qualquer e já propor, já fazer um diagnóstico, uma ação de diagnóstico, de diagnosticar os problemas, endereçar os riscos e fazer o seu plano de gerenciamento, como a RDC-02 requisita. Você projetar o plano baseado em risco. Então, é isso que a gente pensou que pudesse ser entregue para vocês. Com certeza. E como o Lúcio comentou, a questão de a gente sair com muito material do curso e essa questão da educação continuada é fundamental. Então, o curso é bem rico e a gente sai com muita informação. E aí tem muito material, né? Você vê que tem material que não acaba mais. Tem muito conteúdo e aí cabe ao aluno do curso continuar e se dedicar em cima do que foi exposto. Para alcançar o objetivo geral, né? Exato, com certeza. Você tem aí dois anos e meio para consolidar esse treinamento aí, para chegar mais na prática. E, Gabriel, o que você tem de planos futuros? Você está com o segundo ano agora, no final do ano você vai estar no segundo semestre e meio, vai começar o segundo semestre e meio. E o que você está pensando agora, né? Você está pensando, por exemplo, em estagiar? Você já tem alguma ideia? Sim. O meu foco maior para um estágio formal, por exemplo, seria para o ano que vem. Mas eu tenho uma flexibilidade de grade, onde eu posso, por exemplo, pegar menos matérias. E eu consigo, assim, o que eu quero é ter contato com o mercado e estar aprendendo, não ficar restrito somente às disciplinas da faculdade. Eu diria que esse é o meu principal objetivo no momento, assim, de ter contato com a área e adquirir conhecimentos correlados sobre engenharia clínica. E num momento mais breve, assim, eu diria, no ano que vem, já conseguir um estágio e poder realmente ter um contato profissional, uma experiência profissional na área. Então, uma das coisas que eu procurei mostrar para vocês também no curso, na oficina de engenharia clínica para estudantes, né? É que, assim, a gente, o estudante não deve ficar só esperando a oportunidade. Enquanto a oportunidade vem, ele tem que estar praticando, né? Tem que estar exercitando essa oportunidade. Ou seja, conhecer o mercado, conhecer as empresas. Se eu quero trabalhar num hospital com engenharia clínica, a próxima pergunta é a seguinte. Se eu tivesse dois hospitais, um hospital maternidade e um hospital ortopédico, qual dos dois você preferia? Ou o cardiológico, qual que você preferia? Então, tem várias... Às vezes a gente diz, não, eu quero trabalhar com engenharia clínica. E aí, aparece, vai se preparando, aparece aquelas três oportunidades. E aí, para qual que você vai? Então, procurar conhecer o mercado, né? Navegar nas homepages, nos relatórios de investidores que estão disponíveis nas empresas Sociedade Anônima, nas buscas nacionais. Navegar no site internacional, né? Navega no site do Brasil, navega no site da Matriz, conheça a empresa profundamente e só a partir daí você faz o seu currículo. Esse negócio de mandar o mesmo currículo para todas as necessidades do mercado, que nem sempre são iguais, não é uma prática recomendada. Eu sei que o estudante, ele acha isso muito difícil, mas tem que começar fazendo que aí, vamos dizer, a coisa dá certa. Esses dias, não, ontem mesmo ou hoje, né? Num dos grupos do WhatsApp que eu participo, o colega pede... Escuta, alguém tem algum modelo de currículo que eu preciso de... Tudo bem, tem uma dúvida, né? Mas o mais importante não é ter um modelo de currículo, é fazer um currículo que atende uma determinada necessidade. Mesmo que essa necessidade não seja formalmente expressa dentro da organização. Então, eu estou querendo aqui fazer essa provocação, né? Que o aluno também pode propor um estágio. Por que não? Se o estágio vai ajudar ele, vai ajudar a empresa, é a fome com a vontade de comer, né? Aí, Gabriel, eu queria aproveitar essa condição de você ser estudante, né? E abrir um espaço aqui para você mandar um recado para o mercado. O que o mercado... Porque, assim, o que a gente percebe? Quando a gente começou a engenharia clínica lá nos anos 90, o mercado não conhecia. A partir do momento que o mercado foi conhecendo a engenharia clínica, que é uma especialidade da engenharia biomédica, a partir que o mercado começou a conhecer essas pessoas, o mercado começou a contratar esses engenheiros clínicos. Estavam sendo preparados para trabalhar em hospitais. Então, o hospital acabou perdendo. Como se o tiro saísse pela pulatra. O mercado ficou mais forte ainda com esses profissionais. Então, isso aconteceu com engenharia clínica. Hoje, algumas universidades... Isso acontece na UFABC também. As empresas vão buscar profissionais na UFABC. Vão procurar na UFO, vão procurar na PUC, vão procurar no Inatel, em Pernambuco, vão procurar em Natal, no Pará. Não quero deixar ninguém de falar aqui, está difícil. Não vou deixar do Sul, buscar no Sul. O nosso colega Luiz Fernando, que coordena um curso lá também. Então, a gente... E aí, eu queria que você ficasse à vontade para falar para o mercado, para as indústrias, para os fornecedores, distribuidores, o que eles poderiam, que na sua visão, um pouco do que a gente discutiu também, o que esse mercado poderia fazer, como que ele vai ganhar. Porque ele vai ganhar também, tendo profissionais especializados, formados para aquele tipo de atividade, como engenharia biomédica, tecnologia e sistemas biomédicos, ou técnico em equipamentos biomédicos, o mercado ganha. Que recado que você acha que o mercado poderia fazer para ajudar mais os estudantes e se aproveitar mais disso? Sim, com certeza. Eu acho que assim, o engenheiro biomédico, ele é um profissional ainda novo. A gente está falando aí de um pouco mais de uma década que o engenheiro biomédico está começando a surgir no mercado. Formalmente pelo CREA, né? Sim. Então, eu acho que uma primeira coisa seria olhar um pouco mais de cuidado para esse profissional que está surgindo, que está crescendo cada vez mais. Ele é um profissional que, na graduação, ele tem os conhecimentos da engenharia, e também da elétrica, da eletrônica, e também da área de biológicas. Ele tem uma formação muito voltada para problemas que estão presentes nos hospitais. Então, ele aprende sobre tecnologias, saúde, equipamentos. Então, eu acho que buscar, de repente, uma aproximação, estar presente em semanas de engenharia biomédica que algumas universidades... A grande maioria faz esse tipo de evento, né? Sim. Então, temos também, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, né? Então, eu acho que... Apoiar sociedades, né? Como a SBEB, por exemplo. Sim. A TECLIN, a MEC. Exato. Então, eu acho que buscar essa aproximação, eu acho que é importante, né? Porque é um profissional que tem muito a agregar para a área. Ah, sim. Você tendo uma equipe especializada, né? Às vezes, é difícil você conseguir um canal de comunicação bacana, né? Que acelera, né? A gente com a empresa, né? E a empresa, você vê a empresa vai mudando o ponto de vista, vai entendendo engenharia clínica, vai entendendo melhor a engenharia biomédica, vai contratando essa turma que fala a mesma língua, né? Então, eu acho também... Eu também vou nessa linha de que as empresas precisam de entender melhor como eles podem ajudar, né? E ser ajudados pelo mercado, né? Porque o mercado... Como que a gente pode acelerar isso, né? Então, essa que é a sua pedida aí, né? O pessoal do mercado vai apoiar mais estudantes. Estudantes também, é importante irem lá, né? Bater na porta, pedir o apoio, né? Pedir o apoio para quê? Como que esse apoio vai reverter em alguma coisa boa? Com certeza. Isso cai também na questão que você comentou da proatividade, a proatividade do estudante de também buscar, né? Acho que isso é fundamental da parte do aluno de ter essa proatividade mesmo de buscar as oportunidades, né? Isso. E uma oportunidade vai vir... E às vezes a oportunidade vem, né? Mas você não está preparado. E aí, assim, enquanto está na escola, estude, né? Estude bastante, o melhor que você puder, porque quando você vai para o mercado, esse tempo para estudar diminui bastante, né? E se prepare, porque quando a oportunidade vier, é bom que você esteja preparado. Por exemplo, quando você teve na Alemanha, você teve que falar muito inglês, possivelmente, lá. Sim. Mais até do que o próprio alemão, certo? Então, você veja, né? Você tem uma experiência de comunicação seis meses no outro país, isso já te deixa muito bem preparado para a questão de língua inglesa, em comparação com o colega que ainda não caiu a ficha que o inglês seria mandatório cada vez mais nessas funções. Sim. A gente está chegando no final desse bate-papo, né? Queria deixar o espaço aí para você mandar um recado para o mercado, para os seus colegas. Fica à vontade aí, aproveita esse tempo aí. Manda a barra. É uma parada. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a você. Tendo essa conversa. Para mim foi bem enriquecedor. E eu acho que, assim, o principal recado que eu queria deixar, principalmente para o pessoal que está estudando, é, claro, estudar é fundamental, ir às aulas e aproveitar e aprender essa base, porque essa base que vai dar todo o ferramental necessário para crescer na profissão, mas acho que também ir um pouco além do que está só em sala de aula. Então, buscar a oportunidade para o mercado. Mais cedo possível. Exato. E ir nas feiras, então, tem o hospitalar, tem outras feiras ao lado. A SARI. A SARI. Qualquer feira, né? Feira da eletrônica, da mecânica, da mecatrônica, tudo isso ajuda muito mesmo. Exato. Então, acho que é principalmente isso. Ir um pouco além da sala de aula e buscar estreitar esse contato. Acho que isso é fundamental. E, mais uma vez, agradecer aqui, Lúcio, pela oportunidade, pelos cursos também, onde eu pude aprender bastante. Obrigado. E pelo bate-papo. Obrigado. E aí, se vocês aí, quem estiver assistindo, algum aluno, quiser vir aqui um dia, propor um bate-papo, vamos bater um papo aqui, né? Só convidar aqui, propor alguma pauta que a gente fala, quiser discutir sobre algum vídeo que assistiu, fique à vontade. A gente até estava discutindo a questão de criar uma playlist para um espaço para os alunos, né? do canal, mas fica aí a disponibilidade aqui de quem quiser participar com a gente na escola. É só dar uma louca. A gente pode construir alguma coisa juntos, né? Dando minha dica para o mercado, ano que vem, o Gabriel aí está a todo vapor para fazer estágio, né? Bem preparado, recomendo, né? Então, no mais, eu queria agradecer a vocês, espero que esse bate-papo aí tenha ajudado aí a enriquecer um pouco mais o pessoal que assiste os nossos vídeos. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E no mais, muito obrigado. E no mais, muito obrigado.